Estamos aqui em frente ao Mini Mundo em Gramado, pode deixar aqui bem sossegado, aqui o carro, caso não tenha lugar aqui na rua, se você vier de carro tem aqui o estacionamento para você poder deixar o seu carro com segurança, com tranquilidade, embora Gramado seja seguro deixar o carro na rua, mas se não tiver vaga você já deixa aqui. E a gente vai estar mostrando aí essa entrada nova, eu não sei quanto tempo que tem de nova nessa entrada, mas ela é nova para mim, que eu vim aqui em 2017 e não era essa entrada ainda. E olha aí, olha que bonito gente. Essa aqui tem essa faixa aqui de pedestre, o pessoal pode sair aqui com bastante segurança também, eu vou mostrar para vocês também os protocolos que eles estão tendo, tá, para poder, com toda a segurança que tem, eles medem a temperatura, vocês vão vendo aí no canal, tá bom pessoal? E vamos andando aí ó, para mostrar para vocês como é que está acontecendo essa aferição de temperatura, tem aqui ó, um metro e meio também, eu vou mostrar para vocês como é que está sendo. Boa tarde, tudo certo? Já temos já, valeu. Obrigado. E olha aí gente ó, álcool em gel, tá ó, com todo cuidado, a gente bota aqui, aí tem aqui as informações, é bem-vindo, aqui é climatizado, tá gente, aqui tem o QR Code também ó, rastreamento de contatos, escaneia e responda, aqui tem um espaço aqui também com televisão, e já está tendo aqui alguma coisa, já tem algumas miniaturas aqui ó, bem legal, visita guiada, bem legal ó, e aqui já dá para ver alguns desenhos ó, welcome, bem-vindo, bem-venido, tem ali outras línguas que a gente não conhece ainda ó, alemão também ó, bem-vindo em italiano né, acredito eu, e vamos seguindo, obrigado, e a gente vai agora entrar aqui no Minimundo, ali tem algumas, é uma lojinha né, para compra, é uma lojinha ali, logicamente é para compra né, boa tarde, tudo bom, olha aqui, aqui já tem algum personagem ó, olha que legal gente, uma bruxinha, bem legal gente, e assim, da vez que eu vi não estava assim ainda né, estava em reformas, e está muito mais bonito da vez que eu vim, está bem mais bonito, aqui já tem essa parte aqui ó, e como sempre a gente mostra né, as araucárias aí ó, e vamos que vamos gente, vamos seguindo. Gramado é sempre uma experiência né gente, e aqui mais uma experiência para vocês, eu não vou ficar falando muito, para não ficar de falação aqui né, para vocês ouvirem também ó, comece com um sorriso, bem legal, e é isso aí gente ó, e aqui já começam as miniaturas ó, ó, acredito que daqui a um tempo vai ter mais coisa para lá tá gente? gente, ainda, Gramado é isso né, Gramado sempre está bonito, eles querem fazer mais bonito ainda, olha aí gente, muito bonito né, olha aí ó, e assim, um chafariz assim que funciona mesmo ó, é quase que a cidade mesmo de verdade, só clicar assim, dá vida para eles que eles começam a andar, como a cidade é mágica né, de Gramado, daqui a pouco eles estão inventando isso né, daqui a pouco vai botar voz nos bichos, nos bonecos, vai botar movimento ali no carro, daqui a pouco vai ser assim, do jeito que a nossa tecnologia tá né, e olha aí ó, olha que legal também, o trânsito em si, que téria, que téria, tá tendo votação aqui tá gente, eleição, e para o próximo prefeito aqui do Minimundo, para os próximos quatro anos, olha que bonito ali também gente, olha ali ó, olha que legal, essas borboletas aqui não são cinematográficas não tá, não sei se vocês viram aí, não sei se deu para a gente capturar, olha ali, é de verdade, olha essas árvores ó, muito bem feitas, tudo muito bem feito né, é Gramado sempre com a excelência de Gramado né, o Minimundo aqui de Gramado, aqui tem mais uma lojinha ó, para você levar alguma coisa para sua casa, e vamos seguindo gente, vamos seguindo, aqui tem a visita guiada ó, bem legal, aqui também tem mais ó, tá dizendo que não pode fazer isso aqui, então a gente não vai fazer, a gente chegou a fazer ali do outro lado, não pode ultrapassar aqui a corrente, vamos respeitando aí o, as recomendações ó, olha que legal gente, igreja São Francisco de Assis, essa igreja aqui ó, lá de Minas Gerais, se tem algum mineiro aí ó, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários se tem algum mineiro aqui no canal, olha aí gente, acontecendo ó, e tudo funcionando, os chafariz todos funcionando ó, fora as flores aqui, tudo de verdade gente ó, tudo de verdade, todo esse paisagismo, Castelo de Calbe, nem sei se assim se fala né, no Rio Reno, gente a gente está de costas ó, eu vou mostrar para vocês, ampliando a imagem ó, pegando tudo aqui ó, aquele ali que estava no Festours, na feira internacional de turismo que a gente participou, já conversou com várias influências aqui de Gramado né, empresários, locais, e aí essa aí é o, é a ópera né, aquele dali de Curitiba, olha aí gente, que legal, muito bem feito né, muito bem cuidado, muito bem tratado, e tem mais para lá para cima tá gente, tem mais para lá para cima, olha isso gente, olha o cuidado, parece até de verdade mesmo né, parece que tem os gigantes aqui ó, vários gigantes né, e aqui a cidade de verdade parece que está aqui, olha aí ó, muito legal, e esse verde, essa coloração de verde também ó, diferenciada ó, pegando exatamente da coloração mesmo, do de verdade, mas na verdade esse aqui é de verdade mesmo, são esses arbustozinhos de verdade né, a gente é até trollado ó, Hotel Rita Hopner, que fica aqui perto, se eu não me engano é do mesmo grupo daqui do mini mundo, e tem um passarinho aqui ó, de verdade ó, de verdade ó, é a réplica aqui desse quarteirão do hotel né, esse aqui eu não tinha visto ainda em 2017, aqui tem um hotel de fato ó, eu tinha visto no Google, é tipo, Rita Repner, eu não sei se é assim que se expressa mesmo em alemão, Repner, né, mas a gente fala Rita Hopner né, a gente não sabe alemão, a gente vai falando Rita Hopner, olha aí gente, muito legal, a piscina mesmo do hotel, eu cheguei a gravar com os inscritos aí, o Rodrigo e a Marcela, e a gente gravou aí no hotel né, e realmente tem essa piscina, realmente é de fato é o maquete mesmo do hotel, tá gente, tem ali mais uma igreja ó, e olha esse aqui gente, olha esse castelo aqui ó, que bonito, muito bonito, aqui ó, aqui é tudo de verdade tá, aqui em cima, tudo de verdade, e aqui vamos seguindo como se fôssemos gigantes né, vou mostrar aqui a parte de baixo pra vocês também, aqui é a torre de TV de Hamburgo ó, na Alemanha, olha aí ó, torre de TV de Hamburgo da Alemanha, bem grande ó, bem legal, olha aí ó, mini mundo Gramado pra vocês, a gente vai seguindo pra ir conhecendo mais aqui a cidade, a mini cidade daqui de Gramado com várias réplicas, olha aí que legal, a mãe não pode pegar nada bebê de vovó, aqui tem esse espaço também pra descansar, com uma sombra, olha que bonito aqui também, e a gente vai seguindo, olha aí gente, vários bonequinhos, muito bem feito né gente, muito bem feito, e olha daqui de cima como é que é bonito, ali já é a rua tá, ali já é a rua, ali na frente é o Hotel Rita Hopner que a gente viu aqui ó, que a gente viu a réplica ali né, mostrando pra vocês com calma né, Gramado em detalhes, Gramado acontecendo, olha aí o cuidado que eles têm ó, aqui é um cantinho que parece que ninguém vai ver né, mas aí também mantém aqui o cuidado pra que continuem acontecendo aqui as réplicas né, bem legal gente, bem legal, aqui também tem ó, olha essas gramas aí ó, de réplicas aí, bem legal, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, aqui já é a parte mais fria né, a parte mais alta mais fria, olha aí ó, limitando aí a neve né, os Alpes, aqui é Argentina né, Argentina, metrô de Hamburgo, aqui ó, na verdade é o Aeroporto Internacional Barilógico aqui que é o metrô, o metrô é esse aqui ó, o metrô é esse aqui gente, ó, bem legal, ó, ainda tem mais lá pra cima gente ó, ainda tem mais lá pra cima, olha aí, aqui é o aeroporto ó, Aeroporto Mini Mundo ó, olha, olha o espaço aqui pra o avião decolar, quando você vem pra cá pra Gramado, deixa aí embaixo também se você gosta de voar, tem muita gente que gosta de viajar, mas não gosta de voar né, eu adoro voar, eu gosto daquela sensação ali de estar no avião e esperando já pro próximo destino né, eu gosto dessa coisa de de viagem né, e vamos seguindo, vamos seguir por aqui gente, pra gente poder ver aqui de cima ó, olha que bonito, olha que bonito essa imagem aqui gente, Igreja de Hansel, olha aí ó, olha essa imagem aí galera, bem legal né, muito legal, e olha o cuidado aqui deles também ó, nessa parte aqui ó, é muito, parece muito real sabe, os arbustos, as árvores né, e os arbustos, olha ali a cidade toda acontecendo ali, isso aí é tudo, eles pegam basicamente a Alemanha tá gente, olha aí ó, daqui de cima dá pra ver bastante né, ali tem um lago também ó, ali também tem um lago ó, cara o mini mundo, se você vem gramado e não vem no mini mundo, você tá dando mole, porque aqui é uma experiência também muito legal, é, você ver o cuidado que eles tem né, com cada detalhe, eles são muito detalhistas, eu sou detalhista né, mas aqui eu tô achando gente muito mais detalhista do que eu, olha aí gente que legal, muito legal, vale a pena vir aqui pra tirar bastante foto, traz a criançada, você que não é criança mais, é adolescente, é jovem, é adulto, é idoso, também vale a pena, são pra todas as idades tá gente, exatamente pra todas as idades aqui no mini mundo, e a gente fica encantado em ver essas belezas né, essas coisas que a gente consegue criar né, com a nossa mão, com a nossa criatividade a gente consegue criar, e aqui já tá uma casa já normal né, uma casinha de brinquedo, olha aí ó, mais uma vez gente, casa de madeira né, eu já botei vídeo no canal falando sobre casa de madeira, e ainda a gente vai construir casa de madeira aqui em Gramado, e tá nela, tá, aqui tem mais uma parte ó, tem mais uma parte, acabou de cair aqui ó, que eu tava segurando, acabou de cair, caiu uma pecinha ali embaixo, mas não tem problema não, vamos seguindo, olha aqui ó, toalete né, fraudário, sanitário, hora infantil, pra cá ó, bem tranquilo, aqui tem uma cascata, uma caída de água, e vamos seguindo. E vamos que vamos, continuando aqui a nossa gravação, aqui tem mais uma lojinha ó, estação mini mundo, e eu tô sabendo que tá tendo uma eleição aqui no mini mundo né, vamos procurar a urna, pra mostrar pra vocês também. Olha a casinha que legal gente ó, olha a casinha que legal. Aqui tem a fonte dos desejos ó, fazer um pedido, e o pedido vai se realizar ó, bem legal né. E a gente consegue ver daqui agora, da parte de baixo ó, olha que legal também esse espaço aqui pra foto ó. Olha o espaço pra foto. E a gente vai seguindo mostrando aqui pra vocês, o mini mundo completo aqui ó. Mais uma torre ó, mais uma torre. Cine Drive-in, usina do gasômetro, aí ó. Olha o QR Code aí mais uma vez. Olha daqui como é que é bonito o mini mundo. Olha como é que é bonito. Castelo de Liechtenstein. Município de Liechtenstein, região de Baden-Württemberg, Alemanha. Eu não sei nem como é que fala aí, como é que é a pronúncia disso né, mas a gente tenta. Olha aí ó. Muito legal gente, muito legal mesmo. E pra cá vou mostrar pra vocês ó. Um incêndio aí ó.